Salve galera! Vamos que vamos, melhores heróis de cada posição de março aí, beleza? Lembrando cara, que o intuito desse vídeo aqui não necessariamente é ser os melhores heróis de cada posição, tá? Eu vou falar aqui 3 heróizinhos que vão formar pra você uma pool de heróis de cada lane aqui, onde eles vão se encaixar na maioria das ocasiões ali, tá? E aí, caso você enfrente, ah, tem tal herói ali que countera um herói, você sabe jogar com outro que vai funcionar também pra aquela situação, tá? Basicamente é isso, que serve essa série aqui. Então é isso, vou dar aqueles recadinhos de sempre, e aí eu volto. Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante pro canal e não custa nada pra vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo, dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link, que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, estamos juntos. Bem galera, vamos começar então com a rotação, tá? Não tem como deixar de citá-lo, né? O primeiro aqui que eu vou recomendar pra vocês é o Minuzão, tá galera? Boneco aí absurdamente roubado, muito forte, super quebrado, tem protect, tem controle, tem start, cura, tá bom? Muito completo e fácil de jogar, tá? Quer mais? Ele é baratinho, cara, acho que ele custa 15k de BP só, beleza? Então o Mino é muito completo, funciona na maioria das ocasiões, mas ele é. Ele é aquele herói genérico, né? Que você vai pegar ali em todas as partidas, né? Se precisar, beleza? Então o Minuzão aí é insano, é brabo, vale muito a pena tu jogar, tá? Outro herói que tá tendo até destaque de novo no Rael, tá? Ele já teve destaque diversas outras vezes. É o nosso querido Francesco aí, né? O Franco, tá bom galera? É um boneco que vai servir para pick-off, tá bom? Então, algumas comps, elas vão necessitar de um pick-off ali, por exemplo, se você joga com Guinevere na jungle, tá? Se você joga com Kadita no mid, Karina na jungle, é mais pick-off também, tá? Aí o Francão, ele vai servir, tá? Porque ele é um pick-off legal. Fora isso, quando que você também pode pegar o Franco e aproveitar bem dele? Contra heróis que necessitam de um Supressed como Joy, Martz, né? Lancelot. Esses heróis que precisam que você pare eles a qualquer custo, né? Para que eles não consigam entrar na sua beca e sair, tá? Então um Franco serve para esse também, vale a pena tu utilizar. Por último, né? Um suportezinho, tá galera? Opa, não é a Lolitinha. O suportezinho aqui, que é a nossa Matildinha, tá? Quando é legal usar suporte? Quando tu tá trio, tá? Basicamente assim, eu só recomendo usar suporte em trio no mínimo, tá? Trio ou PT. Mas com tanque, cara. Com tanque ali na jungle, acaba que ele funciona legal, né? Então a Matildinha um barato, isso funciona. A Matildinha um Bax, a Matilda e um Akai, tá? A Matildinha vai dar um pouquinho, vai dar uma curada, dá um escudinho ali para o aliado, dá uma mobilidade para ele. Aí acaba que ela tem essa função aí. Ela funciona muito bem. E a Matildinha, galera, ninguém usa no CVBR, cara, tá? A Matildinha é uma heroína muito forte, muito boa mesmo, que a galera não sabe usar no CVBR, ignora ela muitas vezes, tá? E, mano, se você aprende a jogar com ela, você vai ser diferenciado, meu parceiro. Pode ter certeza, tá? Passando aqui para a XP, tá, galera? Recomendação básica aí para vocês. Dragãozinho, né? Brabo demais, tá bom? É um boneco ali que vai ter uma lane phase legal, tá? Ele tanca bem, ele dá um dano muito bom e ele chega na back, tá bom, galera? Dragão. Aquele heróizinho aí para você chegar na backline, para você ir ali caçar o ADC, caçar o mago, tá bom? Talvez ali se o seu XP for papel ele também, tá? Basicamente, o dragão vai servir para isso aí. Ele é um boneco muito bom, ele faz muito bem esse papel, beleza? O próximo aqui é a nossa querida Rubyzinha, tá? Deixa eu achar a Ruby aqui, ó, tá de Collector. Tá? Nossa querida Rubyzinha. A Ruby, galera, ela é aquela heroína, mano, que vai servir como controle do time, tá? Então, muitas das vezes, você precisa aí dar muito controle no time inimigo. Perdão, galera. Às vezes você vai ter uma freia do outro lado, um alfa. Às vezes os assassinos, tá? A Ruby é super counter da maioria dos assassinos, tá bom, galera? Porque o controle dela é muito chato mesmo. E a maioria dos assassinos, eles são corpo a corpo, né? O que faz ela amassar eles com a 2, né? Então, a Rubyzinha é muito boa. Eu recomendo a Rubyzinha ali quando tu precisa de controle no time, porque ela faz perfeitamente esse papel, tá? Agora, se você quiser um herói aí, uma heroína pra ganhar um X1, eu recomendo a nossa querida Sissi, tá? Cara, a Sissi, pra mim, ela é... A galera acha ela melhor do que ela realmente é. Mas, mano, indiscutivelmente, o X1 da Sissi é bizarro, tá? Pouquíssimos heróis conseguem ganhar o X1 dela. Tipo, o Borg, o Borg consegue ganhar, tá? É uma heroína muito chata, tem um dano muito insuportável. Mas, no geral, ela não vai fazer tanto, não, tá, galera? Na partida, assim, ela não tem controle, ela não tem, nossa, explosão nem nada. Tipo assim, ela vai tancar um pouquinho, dar uma curadinha, tá? Mas, no geral, a Sissi é isso. Ela não vai ser aquela heroína insana, não, tá? Então, tomem cuidado aí na hora de escolher a Sissi, né? Porque ela é pra ganhar a lane, galera. É pra você pegar a Sissi e amassar o XP inimigo, tá? Se você não conseguir amassar o XP inimigo, a Sissi não é tão útil, não, tá? Então, é isso. É pra ganhar a lane, beleza? De maguinha aqui. Né? Mid lane. Liliazinha, tá, galera? Não tem jeito. Muito forte. Liliazinha é uma heroína muito forte, galera. Ela tem um early game bom, tem um late game bom também. Ela tem uma luta legal na jungle. É uma heroína excepcional, tá? Pra subir ela, ela é uma das melhores. Pode pegar em praticamente todas as partidas que tu não vai se arrepender, cara. A Lilia é muito boa, mano. Muito boa mesmo, tá? Pode usar aí tranquilamente ela, que ela vai servir na maioria das ocasiões, tá? A Lilia, ela é muito boa também. A próxima heroína que eu vou recomendar é a Novaria, mano, tá? A Novaria, cara... Quando é que tu vai pegar a Novaria, mano? Não tem, tá? Ela e a Lilia, a mesma coisa. A Lilia, ela tem slow, vai. A Lilia, ela tem slow. A Lilia contra tanques, contra baratos, baxia, ela é muito boa, porque ela tem slow. Agora, a Novaria, cara, ela é uma heroína mais genérica ainda. Ela é bem genérica, galera, tá? A Novaria é uma heroína bem simples, bem tranquila desse jogo. Ela não é bem tranquila de se jogar, né? Ela é bem versátil, né? Ela é difícil, pelo contrário. A Novaria, ela é meio difícil de jogar, tá, galera? Então, você vai usar a Novaria na maioria das partidas, mas mais quando tu precisa de visão ou quando você aprende a jogar heroína, tá? Tu aprende a Novaria, tu pode spamar ela aí, que não vai ter problema nenhum, tá? Que ela dá... Ela funciona tranquilamente, tá? Depois da Novaria, heroína de pick-off aí, tá, galera? Kaditinha, tá? Acho que é a melhor pick-off atual no mid. É a Kadita. A Kadita, ela consegue sair depois do combo, né? Então, ela consegue entrar, matar e sair. Então, por isso, ela é muito útil, né? Vale a pena aí você utilizar a Kaditinha como outro herói que combe ali, né? O pick-off, ou caso você precise, né, galera? Mesma coisa, assassinos, pegar um ADC, pegar um mago inimigo. Caso você precise de pick-off, a Kadita vale a pena, tá? Ela não é nem um pouco ruim. Então, basicamente, é isso, beleza? Bem, vamos lá para a Jungle, tá, galera? A Jungle, o primeiro heróizinho que eu recomendo pra vocês é o nosso querido Dairoth, velho. O Dairoth, forte, né, galera? Absurdo aí. Vale a pena demais utilizar o homem, tá? Acho chato demais o Dairoth, mas, mano, o dano dele é absurdo. Ele tanca pra caramba, ele quebra armadura, tá? É um boneco que invade Jungle Bane. Muito bom, tá? O Dairoth aí, infelizmente, ele é um meta muito forte. Infelizmente, porque eu não gosto do Dairoth, não queria que ele tivesse meta. Infelizmente, ele tá. Mas ele é a minha primeira recomendação. O Versátil aí funciona na grande esmagadora maioria das composições, tá bom? Agora, se tu quer um heróizinho pra carregar, mano? Quer um junglezinho pra carregar? Cyclopinho, tá, mano? Não tem jeito. Cyclops é maravilhoso pra carregar partida, galera. É um herói aí que tem um dano fraco no early, mas, mano, aprendeu a farmar? Você vai ter um DPS aí insano, tá? Pra carregar partida, jogar sozinho praticamente, tá? Então, Cyclops é power farm, power farm, power farm, power farm. E, né, ganhar partida ali no late game, tá? Pretendo trazer tutoriais de Cyclops e de aulos que funcionam muito bem com power farming, tá? Então, é isso. A Cyclops é muito, muito bom. E pra fechar aqui, né, galera? Nosso querido Martizão. O boneco meta aí há um tempão, né? Fica imune na 2, tanca pra caramba, dá dano, tem controle demais. O Martizão é bem completo, né, galera? Tá aqui com a esquizinha do Levizão, né, mano? Muito brabo essa skin. Mas é aquilo, né? Nossa, hoje os bolsejos estão difíceis, galera. Dormi mal essa noite, mas enfim. Tá, o Martizão é muito completo, muito bom. Vale muito a pena usar. Pode usar sem medo aí o Martiz, que ele vai te levar a aelos muito altos. Ele é jogado até no competitivo, então não se preocupa, mano. O Martiz é muito quebrado mesmo, tá bom? Bem, passando aqui para a Gold Lane. Começando aqui com o Nathanzinho, tá, galera? O boneco tem um late game insano, tá? Vale muito a pena você utilizar aí o Nathanzinho por causa do late game dele. Hoje em dia usando Inspirar ainda. Ele é muito insuportável, tá? É um boneco aí extremamente difícil de lidar e que vale muito a pena utilizar, tá? É um herói aí, mano, que eu adoro. Peguei BR com ele na Jungle, mas ele serve para a Gold tranquilamente, tá? Foco do Nathan, late game, beleza? Farmar e carregar o late game, tá? Então ele tem essa característica. A próxima aqui é a nossa querida Ixiazinha, tá, galera? A Ixia aí, onde você vai precisar jogar com tanques que fazem uma front boa, tá? Porque a ultimate dela, posicionando ali na back, comba muito bem com o Mino, com o Akai, com o Kufra, tá bom? Então a Ixia tem uma ultimate insana, galera, insana, tá? Pode usar sem medo. Ela é uma das melhores heroínas para subir de elo no meta atual. Ela está muito forte. A lane face dela está bem legal. E o late game dela está estrondoso, tá? A Ixiazinha sendo uma das melhores opções para subir de elo. E por último aqui, nosso querido Broldizada, tá, galera? O Brold é aquele herói muito retardado aí no early game, mano. Muito forte mesmo, tá? O Brold dificilmente vai ganhar a lane dele, tá? Você tem que trocar muito bem ali, para você tancar ali o fato de que ele é um herói muito resistente no início, tá? Então ele resiste mais que os outros ADCs. Então é muito difícil dar dano nele. Sendo difícil dar dano nele, ele acaba ficando ali à frente na lane face, o que complica bastante ali para alguns heróis, tá bom? Então, o Broldzão fica com a minha recomendação de early game. Ele não tem o melhor late game do mundo, mas ele também não tem um late game horrível. Ou seja, dá para usar ele bem o jogo inteiro. Enfim, galera, o vídeo fica por aqui. Esses foram os heróis. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva em baixo para me dar aquela força. No mais, é isso. Um forte abraço. E foi. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E aí E aí E aí